Este vídeo é enviado a vocês por G2A.com E... boas pessoal, daqui a pouco estamos em mais um vídeo E hoje para vos trazer mais aqui o mapa do workshop Por acaso bastante engraçado, no qual eu encontrei na net E já tinha visto alguns youtubers a trazer Vim lá fora, pelo menos não estrangeiro, alguns youtubers Que têm em live streaming de streams da Twitch Vêm sempre para este mapa, treinar sempre um bocadinho E mostram este mapa a muitos subscritores É dos mesmos criadores do outro mapa que eu fiz Treino de aim, é mais um mapa no fundo Para vocês treinarem o aim O outro era de treino de recoil E este chama-se, o nome deste mapa Caso queiram encontrar no workshop Chama-se aimbot Traço dos meus subs aí, pronto Não importa, mas chama-se aimbot Pronto pessoal, é um mapa de treino de aim Um mapa para caso bastante engraçado Em que vocês no fundo conseguem treinar todas as armas É no fundo como o outro Mas o outro era um mapa de recoil Ok, treino de recoil E este é treino mesmo de aimbot Aim para a cabeça, para a barriga Pronto, não importa É um mapa em que vocês começam aqui num cubo Não se esqueçam pessoal, o mapa é do workshop Muita gente pergunta onde é que está o IP Isto não é IPs pessoal Isto são vocês que sacam o mapa e jogam no vosso S Vocês na zona onde criam partida, competitivo, whatever Vocês põem lá workshop E procuram depois, procuram o mapa E procuram o aimbot É um mapa, se forem à zona dos mapas mais conhecidos Encontram com muita facilidade Ok pessoal, se vocês quiserem mais Como vocês deram um bom feedback no vídeo passado do recoil E eu então decidi trazer esta semana mais um videozinho disto E se vocês quiserem que eu comece a trazer, sei lá Um, dois por semana Vídeos deste género Tipo treino de aim, treino de qualquer coisa Treino de alguma coisa Mas aqui no CSGO Bora deixar o próximo mega like E se chegarmos aí aos 400 likes Pessoal, eu faço mais um vídeo de treino Procuro mais um mapa que seja necessário Eu estou a se calhar começar a pensar Trazer mapas de treino Ou então de granadas Ou de smokes Ou de flash Não sei Há mapas próprios para isso Digo o que é que vocês acham dessa ideia É possível que eu traga isso Mas desculpa pessoal Bem Não se esqueçam também Mas está aí na descrição G2A Caso queiram comprar algum joguito Está aí na descrição E também A nossa amiga Megafone Bem, começando aqui na parte central do mapa Pessoal Tem aqui 4 coisas Caso vocês Digamos Cliquem tudo Era supostamente para fechar tudo Mas eu estou com uma faca ainda Isto serve Para fechar as paredes laterais Como vocês estão a ver Isto está-se a fechar Mas eu não ia estar a fechar isto tudo Mas vamos mostrar para o que é que serve Já que estou no mapa Ao menos mostro o funcionamento de todo o mapa Como podem ver Isto serve para fechar Aqui o mapa E por caso não queiram jogar Não faz muito sentido Mas é giro É algo simplesmente randa Mas pronto Vamos abrir isto Bem Isto podem ver pessoal Aqui as zonas Já incluindo a revólver Sim, sim O poder de já incluir a revólver Tem aqui as vossas pistolas todas Temos ali As snipers Aqui Supostamente nova Mag7 Não sei se está para posto aqui De maneira um bocado randa Mas pronto E ali as rifles Eu vou começar pelas pistolas E se calhar começar aqui Até pela revólver Já que ela está nova Por que não Jogar de revólver Primeiro tem que entrar aqui Esta parede Como bem é acertar no boneco Mas pronto Continuando Bem Manos Depois aqui Como podem ver O mapa é bueda aberto E vocês A primeira coisa a fazer É fixe a DD bots Ok Convém pôr bots No jogo Pronto Ok Convém pôr bots Isto está aqui um bocado de lag A partida começa Exatamente E como podem ver Temos bots Agora no mapa E sempre que algum bot morre Spawna um bot Eles vão não ir todos Meios à parva Mas pronto Eu vou selecionar ali outra vez De novo A revólver Para vos tentar explicar isto Da melhor forma Ok E vamos agora Ativar outra opção Porque isto tem que a parte Para quicar os bots A parte de Infinity Ammon Na qual eu vou meter a ativa Porque acho que da jeito Que o volar Hamlet É para mim Supostamente Show impact Isto se calhar é bom Para ver na cabala bat Não Não Se calhar não vale a pena Ver na cabala bat Por isso cá vou tirar E como podem ver Manos Agora nós podemos andar aqui Para o mapa A treinar Vocês podem ter Uma noção de damage Eu não sei se o bots Tem em Aquela morreu logo Bombas Dá para vocês treinarem O aim um bocado Podem ver Manos Isto é muito Muito bom mesmo Para ali Para ali ali Isto para vocês treinarem O aim É uma cena muito Muito bacana E depois tem outras coisas Moving target Assim os targets Basicamente Não Isto moving target É isto Ok Não quero São de partíques Não quero Long range Speedways Que é isto Speedways Ok Isto moving target É outra cena A andar Ok Os bots Os bots Também estão parados Vim target É isto Como é que vocês Acertam nisto Ui Isto é um target Estás a mexer Pessoal Olhem aí Isto é um álbum Ok Que vocês supostamente Têm que acertar no álbum Que eu por acaso Não estou com muita sorte Mas pronto Como podem Manos Continuando Isto no fundo É para vocês treinarem Um aim Ajuda Para treinar Uns headshots Como é acertar no boneco Dá para vocês ganharem Alguma reação Acima de tudo Tal Se calhar A deagle Seria a melhor arma Para treinar aqui E não a revolver Vamos Então Eu acho que a deagle É bem mais fácil Não sei se a revolver Seria mais fácil Para acertar na cabeça Do que a deagle Mas Ao menos Ao menos aqui Não estou a acertar no boneco No fundo é isso Pronto Continuando Até vou trocar de pistola outra vez Se calhar até vou pôr aqui A que eu costumo mais usar No fundo é a 5-7 E é Se calhar A minha melhor pistola Provavelmente E vou pôr Mais coisas Que vocês podem fazer Manos É por isso Pôr long range Há aqui uma área Que abre Para vocês esperarem um bocado Mais para o fundo Aqui os botes Para umas Tauas Isto é para mim Não O que é que está a acontecer Aqui mano É os botes Para É os botes Com o Kevlar E Hamlet Ok Acho que convém Convém ativar o Kevlar Ok Estes botes morreram todos What the fuck Pronto Estão a dar spawn Pronto No fundo é É para vocês acertarem A long range Para ver se acertam Ou não Aqui a parte de speed Não sei o que é Isto da ida Não faço nem o que é isto Anvin Ground Também não sei muito bem O que é isto Por somente Alguma coisa ali a abrir Só fechar isto Ok Não sei muito bem O que é esta cena aqui Mas pronto Eu vou tirar a parte Long range Vocês depois podem Pôr também Pick spray walls Podem pôr aqui Coisas também Para treinar o spray Como podem ver O mapa também tem aqui Coisas para treinar o spray Também tipo é bom Pronto no fundo Aqui a parte do spray walls Eu vou trocar agora Aqui para a capa Não vou trocar para a capa Aqui não treinei E depois tem aqui a parte Podem pôr boxes No meio Que isto pronto Ajuda-vos No fundo Só para dispararem para a cabeça E os botes Começam a Ficam a Ficam a Ficam a Ficam a Tipo distinguirem Aqui as cenas Tal Com bem Ah os botes agora Um tiro na cabeça Não mata logo Os botes agora Um tiro na cabeça Não mata logo Isto é fixe Tal Um tiro na cabeça Não mata logo Isto ajuda o boé Manos Metendo as caixas Para vocês tipo Terem mais uma Distinçãozinha As boxes E as crates As crates São aquelas cenas Que há também No dos dois E mapas tipo do género Como podem ver Ajuda imenso Para vocês Ganharem um bocado Mais de reflexo Eu acho que é uma boa cena O que é que eu vou fazer Vou pegar agora na capa Eu acho que não vale a pena Vou pegar aqui na capa E vamos tentar Sem sair do meio Não posso sair aqui desta área Ok vou aplicar aqui esta área Sem sair do meio Tentar dar tap tap em todos O mais rápido possível Tal Isto no fundo de vocês É bom Olha o que eu suponho aqui No fundo isto é bom Manos Para vocês terem uma pequena Procesão de jogo Como podem ver Para terem alguma reação É muito bom O que é que se passa aqui Com isto aqui Manos Vocês conseguem ter muita Muita no som do jogo A ver por aqui Vocês aqui podem testar Também a sensibilidade Do vosso rato A ver se conseguem se mexer De forma boa Digamos assim Vê um inimigo ali Vê outro ali Dá para vocês no fundo Treinarem o aim Eu queria pôr os gajos A mexerem-se Mas eu não sei como é que faço isso Deixa eu ver se consigo pôr os gajos A mexerem-se Show impact Kickbots Moving Não é para pôr Não é para pôr moving Mas tem moving targets Não é moving bots Eu não sei como é que se faz isto O que vai acontecer ali mano Oi Vou matar os bots Pois Eu vou mexer ali Acabei de matar os bots Já sabia que ia acontecer isto Bem Eu vou trocar para a sniper Vamos tentar jogar de scout Se calhar seria uma boa hipótese Isto dá mesmo para um gajo ter reflexo Não tem ninguém aí Dá para uma pessoa ter reflexo Tem a ser rápido Mas dá no fundo Para uma pessoa treinar Eu não sei se este será o melhor mapa Para fazer este tipo de treino Mas acho que no fundo não é mal Eu estou Acho que estamos a passar para mim Oi Um gajo dá aqui o change muito rápido já Ui falhei ali Foi o primeiro tiro que falho pessoal Primeiro tiro que falho Estou só da aré Estou só da aré Da aré Se eles estivessem em movimento Seria muito mais giro Eu não sei como é que os ponho em movimento Mas ia Ui aquele ali não se mexeu Como é que eu posso pôr aqui os bots em movimento Deixa eu tirar aqui as crates Vamos para o boxes Vou dar aqui um bocado mais a dificuldade Como podem ver também cada coisa Ele estava se a mexer morrendo mesmo Eles estão parados Obviamente que é sempre bem mais fácil Não é pessoal Mas também é uma questão de prática E isto também não tem nada a ver Isto aqui o que eu estou a fazer é super simples Os bots morrem com uma pinta Porque também estão parados Mas pronto Bem Vamos para a WP Se ficar a WP para muita gente Vai ser preferência Eu vou tirar aqui isto Não tenho que tirar isto ok Tem as duas coisas Tenho que tirar isto Vou dar aqui Não vou dar aqui com os bots Fix ADD bots O que é que eu fiz? Dei fix aos bots Mas que os bots estavam maus Ou algo do género Vou pegar ali na WP outra vez Eu fiz ali qualquer coisa Que me devia ter feito E vou pôr aqui a parte É melhor pegar ali uma pistola Para disparar É muito mais simples Pode ser uma Teknine É igual Vou ativar a parte Do long range Para treinar a WP É capaz de ser algo bom Deixem ver Vou meter logo a duas Deixem ver Tadam Ok Foram uns galinhas À vida Eu não percebi o que é esta parte Do Uneven ground O que é que os bots estão a fazer Mano Eu sei que eles estão a todos Olhar para trás Todos cheios de medo Não sei o que é que se passa Com os bots Mas eles parecem Não serem de medo Ou algo do género Ui Posso estar sempre aqui a correr Ui 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 I Tanta bala Isto até Corre mal Mas vocês no fundo Podem estar sempre andando lá Para outra A disparar Que é simples Que é simples Que é simples Vocês só simplesmente Podem estar a disparar Mas pronto Isto é algo bastante simples Posso estar aqui com os bots E eu agora Vou pegar na parte Do spray Que também já tinha dito Que faz parte Aqui no fundo Da parte do spray Até posso pegar aqui na Galil Por exemplo Convém é pegar nela Pronto Vou pegar aqui na Galil Por exemplo E vou ativar A parte do spray Que era o que eu estava a dizer Comvém é ativar Não é mano Ok pronto A parte do spray Que vocês tem no outro Para vocês no fundo Treinar o vosso spray Também há aqui Exatamente como tem no outro mapa Por isso Caso não necessitarem De outro mapa Podem jogar aqui neste Podem ver É tipo muito mais simples Podem jogar neste mapa E claro Tem aqui também as nossas amigas As shotters Para vocês treinarem Eu até vou treinar de shot Não Não é long range É isto aqui O uneven ground É que eu não percebi Pão as minhas box Isto vai dar restart Agora E vou pegar aqui na Caralho que é Uma P250 E vou pegar ali na nova Outra vez Como é que está? Nova, 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 nova Está aqui Ok Uma novasita E vamos ver se vou Ixi O que é Estou de tumbas Isto pessoal É bom para treinar É bom para treinar Isto é Dá para vocês Tipo ganharem São os pequenos reflexos Não é que seja O melhor mapa do mundo Ui Ui Não é que seja O melhor mapa do mundo Pessoal Mas no fundo É bom Isto é Bué Algo Quero pegar ali Na 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 A arma não foge muito, por acaso a arma não foge muito, é uma arma que não foge quase nada. Agora tipo reparando aqui bem, uma pessoa aqui consegue fazer uma certa distinção. Bem, vou pegar aqui na Nagev e vou fazer aqui destruição. Podem ver mas, se pôr-me dentro da caixa e matá-los, não é assim muito fácil. Bombas. Se eu puser-me aqui a fazer fulada não dá em nada, olha em ninguém. Pois, não dá em nada, não dá em nada mano, estar aqui jogado na Nagev não dá absolutamente em nada. E também treinar P150 por exemplo. Manos, no fundo pronto, é para vocês treinarem o mapa, eu não vou estar aqui a inventar muito mais. Também tipo a testar o mapa, para vocês tipo verem como é que é o mapa. E na realidade, está o mapa bastante bacana, isto não sei o que é isto do Speed. Não dá para vocês fazer a Nagev random, olha aí. Random. Deixa-me ver aqui. O que está a acontecer aqui mano? Random, Speed 1, Speed 5. Moving Target. Para atratar no Target é um bocado impossível. Eu só tese a meter aqui a... Enfim, não. Enfim, não podemos achatar, mas show impact. E tal. Ih mano, não ganhamos primeiro que a caça. Meteu os sons, já meteu os sons. Está ali um. Ele para, o Moving Target para, olha aí pessoal. Mas para acertar nele. Vou trazer ele nos botes. Mas para acertar ali no... É que o Target mexe-se mesmo. Ou seja, para acertar nele, ainda não é assim tão fácil. Olhem aí, assim. Não, não é também não. Olha ele empurrar o bot. Empurrar o bot. Estou com a mira na cabeça dele mano, olha aí. Cheguei-se primeiro que morresse. Está aqui, está aqui, está aqui. Vocês podem ver ao perto também como é que está. Pronto pessoal, não vai ser muito mais nada aqui também para mostrar neste mapa. O mapa chama-se EmBots. Pronto, é um mapa de aim, no fundo, para vocês treinarem o aim e essas cenas do género. É um mapa muito simples, muito, muito simples. Mas, pode dar jeito para muitos de vocês que querem ter mais alguma experiência no CS. Isto é uma cena que até pode dar. Um pequeno jeito. Não muito, mas um pequeno jeito. E é isso mano, espero que vocês tenham gostado. Conte o vosso grande like. Já sabem, o mapa está no workshop. Por isso, procurem no workshop pelo mapa chamado EmBots. E se quiserem mais mapas assim de treino e cenas desse género. Deem aí nos comentários. Que o Knight faz para trazer num próximo vídeo outros mapas de treino. Ok pessoal. Já sabem, guia dois aí na descrição. Megafone na descrição. Passem por lá, queiram alguma coisinha e tal. E também não buscaste nada sempre para ver. E essas cenas todas. Agora que reparei que a minha Anagebe. Aqui uma lembrança. E acho que esta Anagebe está bastante bacana mesmo. Nuclear Waze está muito bacana. Mas pronto. Manos, é isso. Vejo-vos no próximo vídeo. Fiquem bem. E foi. E foi. Legendas por TIAGO ANDERSON